Música Marlene e Soraya são provas de que a mulher não desiste fácil. Elas esperaram desde agosto do ano passado, número suficiente de mulheres para formar uma turma para o curso de mecânica básica. Todas elas têm a mesma curiosidade, conhecer um pouco sobre o funcionamento do carro e como fazer a manutenção preventiva. Mas isso não significa que elas vão colocar a mão na massa, ou melhor, na graxa. O importante é saber para não ser enganada. Eu não tenho curiosidade de arrumar alguma coisa no meu carro, mas eu tenho curiosidade de estar levando ele no mecânico e estar sabendo exatamente o que o mecânico está falando para mim. Em pouco mais de uma hora, o curso Só para Mulheres dá noções básicas na teoria e na prática. O conteúdo é oferecido há alguns anos por uma rede de serviços automotivos. Com o que elas aprenderam aqui, os mecânicos é que se cuidem. O mecânico não tem mais vez com a gente. O básico a gente entende. Saber que aquele óleo ou aquela pastilha está gasto ou não, a gente já vai saber. O básico. O mecânico e o marido também. Os dois. Elas perguntam tudo. Querem respostas para todos os porquês. Variação de calibragem, modelo de pneu, tamanho do aro e até se o modo de dirigir interfere no desgaste do pneu. E tudo vai para o caderninho. Uma garantia se a memória falhar. É bom e é ruim, porque a gente faz a memória ficar mais flexível. Então a gente sabe que está anotado, então você acaba não gravando muito. Mas é bom porque na hora que você tem dúvida, você procura. Música